Olá, meu nome é Rafael Sancinete. Hoje o tema que a gente vai abordar é componentes de prótese para esporte. Até há pouco tempo atrás a gente viu o nosso atleta Alan Fonteles ganhando um ouro paralímpico. Nós vimos o Oscar Pistorius trazer um boom muito grande no meio paralímpico. Essas próteses, para a prática de esporte, elas envolvem um diferencial a mais, que são pessoas que brigam por milésimo de segundo. Basicamente, o que a gente tem que oferecer para essa pessoa? A prótese tem que trazer uma segurança muito grande. A pessoa tem que usar a prótese sem correr o risco da prótese escapar, sem ela ter essa sensação de que a prótese vai escapar. Essa prótese tem que entregar um conforto muito grande para que ela consiga tirar o máximo de proveito dessa prótese. Essa prótese tem que ser leve e agregada com os componentes ideais para aquela atividade que aquela pessoa vai exercer. Gente, muito obrigado. Espero que eu tenha sanado as dúvidas e até o próximo vídeo.